Ah, deixa eu ir na sua câmera aqui, Dedé, pra contar essa aqui que é legal. Dedé, você já andou descalço, não? Hã? Mais ou menos? Um pouco descalço, né? Dodô, andou? Descalço já? Caminhou por aí descalço, Dodô? É? Ah, bacana. Mas eu não sei se vocês teriam essa coragem, vamos dizer assim, que teve essa senhora. Em Turiuba, interior de São Paulo, encontramos uma senhora muito simpática, mas muito simpática mesmo, que tem uma mania inusitada. Ela anda bastante a pé, mas o detalhe é que não usa calçado. Não, não usa nenhum, nenhum. Isso mesmo. Você vai ficar sabendo agora o que levou essa senhora a abandonar os calçados. A repórter Viviane Santos e o cinegrafista Júnior Mazarim vão nos apresentar e eu quero conhecê-la. A dona Josefa, roda! Eu estou em frente à igreja matriz de Turiuba, interior de São Paulo, por um motivo muito simples. A história de hoje é sobre fé. Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa personagem é uma idosa de 87 anos de idade que fez uma promessa inusitada. Nunca mais usar calçados. Os pés que há 50 anos andam descalços por todos os lados são da dona Josefa Maria de Jesus, mais conhecida como Dona Zefa. A mania é fruto de uma promessa que ela fez após sentir muitas dores e formigamentos que não tinham explicação. E é assim, com os pensamentos voltados a Deus, que a idosa consegue cumprir o que para muita gente é impossível. Dona Josefa, então quer dizer que essa promessa já dura 50 anos e a senhora não sente falta, então, dos calçados? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já está acostumada? Não, é que me faz bem. Pode criança embalcar, quem quiser pode embalcar, pode fazer sapato, pode fazer se eu quiser. Não, não... Me sinto feliz. A senhora é feliz assim? Eu nem sei se eu tenho pé, para falar a verdade. Eu ando nem sei se eu tenho pé. Eu não penso nisso. Enquanto a senhora estiver viva, a senhora vai cumprir essa promessa, então? Ah, vou cumprir. Só o dia que eu morrer aqui, aí... Eu não quero nem ver meu pé, quando eu morrer. Quando eu morrer, eu não quero meia, eu não quero flor em meu caixão. Porque se eu tiver o dinheiro de flor, eu vou doar para um lugar que tem gente que passa fome. Vou doar minhas flores de graça. Se eu tiver o dinheiro quando eu morrer, para pôr flor em mim... E não tem vaidade com o pé, não tem nada, né? Não, não tem vaidade. E esse negócio de vaidade não me acompanhou nunca na minha vida. O importante é a pessoa acreditar que Deus existe. Porque se você não tiver fé em Jesus, agora em diante é difícil as pessoas viverem. E se as pessoas chegam, comentam com a senhora... Ah, mas por que isso? Para quê? Coloca um calçado. O que a senhora diz? Não. Simplesmente não. Não, porque eu sou assim... Eu cuido de mim. Com meus bebês que eu tenho para cumprir, se por acaso uma pessoa chegar em minha casa e puxar assunto da vida dos outros, eu falo... Aqui não. Para falar em outro lugar. Eu cuido da minha vida e não cuido bem, sabe? No dia que nós, todo mundo, cuidar da nossa vida e deixar do ser humano, do nosso... O mundo vai ser bem melhor assim. Vai ser bem melhor. Você já pensou, você chegar no lugar bonitinho, toda arrumadinha, né? A mulher falou, a senhora está arrumada, mas está com o pé no chão. Eles assam com o chão. É um monstro. E não é, né? Não, o chão é quente. E não é, né? Mas a senhora prefere andar descalça do que andar com um calçado. Não, eu quero andar descalço o resto da minha vida. Eu me sou feliz, nossa senhora. Para mim é a mesma coisa. Eu nem lembro de meus pés, o povo que vê. Um dia eu cheguei na Buritama, tinha um monte de gente, não era um rodoviário, era um barracão que os homens falavam ali, né? Ninguém olhou em meu rosto, todo mundo olhou em meus pés. Eu nem dou confiança. Dou confiança, não. Dona de um bate-papo gostoso, a idosa tem o orgulho de mostrar o cantinho que ela mais gosta de ficar, o quarto. E aqui é o quarto da senhora? Aqui é meu quarto e do carro, que é o rapaz. E a senhora é devota de Nossa Senhora? Todos os santos aí são meus amigos. Tem Jesus, que é uma camiseta, tem Nossa Senhora do Carmo, sou devota dessa santa aqui, ó. Dona Zefa já passou por poucas e boas pelas ruas, por conta da decisão de andar com os pés descalços. No entanto, para a família, ela é uma guerreira, criou nove filhos e ajuda a cuidar de netos e bisnetos. Por isso, não falta apoio para ela seguir com a promessa, apesar das dificuldades. Ah, sei lá, eu acho que minha mãe é muito guerreira, viu? Assim, dela falar uma coisa, ela cumprir, né? Todo mundo admira isso dela. Quando nós era pequena, ela levava nós de um sítio em Nova Lusitânia, mais de 20 quilômetros. Aí nós andava a cidade inteira de, assim, de chinelo, né? Com terra quente no pé. E ela, mãe, nós pulava nos barrancos que estava queimando nosso pé. Ela, não, não estou sentindo nada no meu pé, não. Costumo ir num lugar com ela, mercado, vou no banco, ela vai descalça. Para mim, não faz diferença nenhuma. A partir do momento que ela fez a promessa, logo em seguida ela teve a resposta, né? Aí nunca mais ela põe sapato e muita gente oferece. É, e se depender da Dona Zefa, a promessa será cumprida pelo resto da vida dela. É, Dona Zefa, a senhora é brincadeira, viu? Meu Deus do céu, olha só, gente. 50 anos andando descalça, agora deu um show de sabedoria, né? Ela falou, não, eu nem sinto que eu tenho os pés. As pessoas me veem, já olham para os meus pés. Mas eu nem sinto, para mim não tem problema nenhum. Ela falou isso, gostei demais. E ela disse uma outra frase muito sábia. Ela falou assim, ó, o dia em que as pessoas se preocupar menos que a vida dos outros e ficar mais com a sua vida, ela vai viver melhor. E é verdade, né? Ficar futricando a vida dos outros. Isso não leva a nada. E eu achei interessante também que a Dona Zefa, a própria família já entendeu tudo isso, né? Foi provavelmente, deve ter sido mesmo a promessa que ela fez. Ela falou, olha, eu tenho esse formigamento nas pernas e coisa e tal. Se eu mandar descalça, não vai ter mais nada. E foi o que aconteceu. A fé é que leva a gente a fazer esse determinado tipo de coisa. Mas a Dona Zefa é uma pessoa diferenciada, né? Pela sua fé, ela conseguiu, caminha 50 anos descalça e não tá nem aí. Pra ela tá tudo bem. Mas aí, nós ficamos curiosos pra saber como é andar descalça o tempo todo. Sobrou pra quem? Pra Viviane. A Viviane resolveu testar como é andar sem sapatos pelas ruas de Turiuba. E, claro, aproveitou pra bater mais um papinho com a Dona Zefa. Por isso, eu quero que você preste atenção nessa matéria. Vamos lá, Viviane. Pela pequena Turiuba, a idosa que anda com os pés descalços já é bem conhecida. Quem nunca ouviu falar de Dona Zefa? Você conhece a Dona Zefa? Conheço. 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 Ela é uma pessoa que anda descalça na rua. Onde ela passa, ela cumprimenta e todo mundo respeita o jeito dela. É uma pessoa popular, né? Na nossa cidade. A gente respeita a maneira dela ser. Além de ser uma idosa, né? É uma pessoa tradicional na nossa cidade. Ela gosta, né? Tem que respeitar. Tem que respeitar. E lá estão os pezinhos caminhando com naturalidade e sem nenhum bingo de vaidade. E a produção me dá um novo desafio, que é andar com a Dona Zefa, só que do jeito que ela anda, com os pés descalços, né Dona Zefa? É verdade. Vamos tentar, então? Vamos. Então, vamos bem devagar aqui, porque eu não estou acostumada, hein? Qual que é o desafio, Dona Zefa? O principal desafio de você andar com os pés descalços? O pior mesmo é o povo que oferece dinheiro e sapato. É o pior, é isso aí. As pessoas ficarem reparando? Ficar reparando. As pessoas reparam muito, então, isso? É. As crianças, todo mundo. Fazem piadas, ficam cochichando? Piada, depende que me pergunte, eu dou a resposta. Se é legal, eu respondo, que é um problema de doença. E se me chatear, eu chateio também. E já aconteceu de você não conseguir, da senhora não conseguir entrar em algum lugar por conta disso, né? Deve ser descalço. E aí, como que foi? A senhora se sentiu humilhada? Não. Se sentiu mal na hora? Eu não me sinto humilhada. Eu penso nas pessoas que têm problema, que têm defeito que nem eu tenho, minhas pernas. Eu penso nas pessoas que têm, assim, eficiência também. Na hora eu não tenho raiva, eu penso nas pessoas que têm eficiência. Como é que eles vivem? Bastou alguns minutos caminhando para sentir os pés arderem por conta do chão quente. Mas Dona Zefa já está bem acostumada. Gente, está ardendo já. Queimo o pé e fica ardendo dois dias. Porque aqui tem sombrinha. E depois eu esqueço. Depois eu esqueço e aparece. Então vamos andar um pouquinho mais depressa, porque aqui não está dando não, gente. Uma coisa é certa. Dona Zefa tem o coração e os pés fortes. A idosa deixa o exemplo de uma vida humilde e repleta de fé. Ah, gente, eu fico pensando aqui, viu? Você imagina a Dona Zefa andando por aí e as pessoas falando Não, a senhora não quer um par de sapato. A senhora quer comprar um sapato para a senhora. Isso ela deve ouvir todo dia, né? É que muitas pessoas já conhecem a Dona Zefa e sabem que ela é assim. Ela diz o seguinte, que o chão não é um monstro. Ninguém está pisando num monstro. Então, palavras dela, palavras dela na sua simplicidade. Mas deixa eu dar um abraço nessa família, na Dona Zefa, na Ivonete, que é a filha, na Jéssica, que é a netinha. Olha todos vocês, viu? Que família bonita. Dona Zefa, sabe de uma coisa? Não atirou do jeito que a senhora sempre foi. Não liga pra ninguém, não. Fofoca essas coisas todas. Quem quiser falar, que fale. O importante é que a senhora está bem. A senhora vive bem da maneira que a senhora está. Isso é que é bonito. Isso é que é lindo. Então não mude a vida da senhora por nada, não. Não muda, tá? Quero que a senhora continue da mesma forma. Ô, Ronan, pode aplaudir a Dona Zefa. Pode aplaudir essa idosa que anda descalça há mais de 50 anos e que é uma simpatia. Empatia.